Música Governo Japão continua apoio ao Timor-Leste e ao setor Saúde. Governo Japão comprometido ato continua apoio ao Timor-Leste e ao setor Saúde, o projeto com a barra de qualidade de saúde maternal, o capacitação para o profissional de saúde Sira e o atendimento com o dia clitão para ir na nisso em rua no bebê Sira. O projeto de capacitação se realiza no município de Bobonaro durante o ano. O projeto de capacitação se realiza no município de Bobonaro durante o ano. O occidente da noite. Tasa motelida de inandising rua o neonato Sira, asotionamente pra lidar, mede a nacional e a Henrysski o Bobonaro, maacre controle e semba não tasse molestacionais as秋âne ou médência nacional nian. E aí significa cascar, mas que o bom é agora que estando acessivo à atendimento com o dia está Juniã, morris-labe de salva. Também tem que há dia a qualidade de cuidado saúdene. Atulizou o problema que apne, front-line sei cara o atividade será, a né-san, treinamento cuidado ante natal para profissional saúdes será. Agora, educação inam afeto e xingua será. No, passa e consciência de a saúde e produtiva entre comunidades será. Vice-ministro do Fortalecimento Institucional Saúd espera que o programa reduz o número de mortalidades na área rural será. O programa é o ensame que é a força de leitura e também a funcionária será. E o centro de saúde e o posto de saúde será para tornar será preparado o livro de halão o programa no atividade será como o programa inam o ano. Também isso preocupa e o parceiro será nos preocupa. O Japão é um doador importante mas o governo nos preocupa com informações que nós informamos que o número de mortalidades inam se é o número de mortalidades inam se é e o problema desnutrição se é antes. Antes, o governo do Japão apoia o Timor-Leste e implementa o projeto promove qualidade e serviço cuidado e saúde na Noan e no município Armera. No Mós apoia o Ministério de Saúde e construa o centro de cuidado e emergência básica obstétrica no neonatal e no centro de saúde comunitária o Ramoto Cruanulo e no município de São Loures em Rua. Selina Lopes Dilma Sujeti GMN e no município Inscreva-se